Olha, o único brasileiro a conquistar a medalha de ouro em quatro jogos pan-americanos, o patinador Marcel Stirner, inspira as novas gerações. Marcel, pera, nosso amigo já foi comentarista da Record, né? E um apaixonado pelos patins, compartilhou com o ídolo um dos momentos mais emocionantes da vida dela. Marcel é gaúcho, mora em Porto Alegre, mas vem a Goiânia pelo menos duas vezes por mês dar aulas de patinação. Há um mês ele abriu uma escolinha na capital goiana e já tem 68 alunos. E o convite aqui em Goiânia veio super inesperado. Eu passei a vir um pouco para Goiânia ano passado e tive a oportunidade de administrar um curso aqui no clube. E depois desse curso, o pessoal se demonstrou muito interessado pela patinação, começou a surgir essa demanda e o clube fez uma proposta para eu abrir uma escola aqui com o meu nome. Sob a supervisão dele, meninos e meninas aprendem a dar os primeiros passos. Os primeiros saltos. Imagina o privilégio que é ter um professor tetracampeão pan-americano. É uma honra e muito orgulho de estar nessa escola. No meio de tantos alunos e fãs, Natália realizou um sonho no aniversário de 15 anos. É uma tradição as meninas escolherem um príncipe para a valsa. O príncipe dela só podia ser esse aí, que desliza sobre as rodinhas. O patins é a minha paixão, é o esporte que eu pratico há quatro anos e eu queria estar achando de mostrar isso para muita gente. E teve a oportunidade de vir ao Marcel e eu resolvi, porque eu queria algo diferente, que marcasse mais a minha festa. E não fosse simplesmente mais uma festa tradicional. Natália já dança, então foi só bolar a coreografia e fazer alguns ajustes. Mas os dois tiveram pouco tempo para ensaiar. A gente ensaiou durante uma semana com as minhas amigas e o Marcel chegou na véspera da festa. Então, na verdade, a gente teve apenas dois ensaios. No grande dia, os dois arrasaram ao som de Pompei, da banda inglesa Bastille. Na hora eu fui nervosismo total, mas que valeu muito a pena, porque isso apreendeu todo mundo. E realizei meu sonho de patinar, assim, do lado de uma inspiração que eu tinha. E principalmente na minha festa de 15 anos. Foi alguma coisa de novo para todo mundo. Natália conta que a reação de todos foi de surpresa. Muita gente começou a pegar o celular para gravar. Na internet postaram muito, na hora gritaram bastante. O pessoal fica super empolgado, assim, de ver a pessoa fazendo um esporte tão diferente, alguma coisa nova, né? E não uma valsa tão tradicional. E a valsa sobre patins fez tanto sucesso que já tem gente querendo fazer igual. E eu falei para minha mãe que eu quero igual. E eu achei muito lindo e ficou fantástico. Para Natália foi um momento único. Já a Marcel está acostumado ao papel de príncipe de debutante. O primeiro convite para fazer uma festa de 15 anos foi quando eu ganhei meu primeiro pan-americano, em 2003. Eu ainda morava nos Estados Unidos e logo em seguida voltei para o Brasil. Aí eu cheguei aqui, tinha um convite para fazer uma festa em Porto Alegre. Aí eu fiz essa festa e a partir daí não parou. Ele cobra um cachê pela apresentação. E diz que faz uma grana extra com isso. Calcula que já tenha participado de umas 30 festas, inclusive no exterior. Fiz uma festa no Paraguai, onde eu me apresentei para a menina, não com ela. Uma na Itália, que foi o mesmo caso, e uma nos Estados Unidos com a menina. Que daí era de 16, que lá o popular ia fazer 16 anos. A ideia de se apresentar em bailes de debutantes tem a ver com o propósito do Marcel de divulgar o esporte. Cada evento desse é uma oportunidade para que 200, 300 pessoas conheçam o trabalho dele. Então, às vezes, eu acho que eu vou lá para a cidade, faço uma apresentação, vou embora e planto uma semente. Várias pessoas acabam buscando o esporte. Depois, uma escola na cidade local para praticar e se desenvolver um pouco. E quando ele fala em plantar sementinha, é isso aí, ó. A Malu é a caçulinha da turma. Eu vi alguém patinando e eu falei para a minha mãe que eu queria também patinar. Viu na TV? Sim. Seja aqui ensinando os pequenos ou levando a dança a locais inusitados, a proposta é uma só. Eu estou investindo cada vez mais meu tempo em criar novos atletas, em atrair novos olhares e interesse para a patinação artística no Brasil, né? Eu quero ser atleta, tetracampeã igual o Marcel ou até mais. Eu quero levar isso como vida. Ver ele competindo, para mim, não tem outra coisa melhor. Porque você vê que você pode chegar lá. Isso me agrada muito, assim, poder proporcionar isso que nem eu tive quando era criança. Valeu, Marcelo, que você consiga divulgar muita patinação artística. Sucesso!